Olá você, ligado aqui na Consoles Jogos Brasil, meu vídeo comentado de hoje sobre Capcom Digital Collection. É uma coleção digital, saiu para você comprar esses jogos por download e agora você pode comprar toda essa coletânea em disco. O que vem aqui? Vem Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix, vem o puzzle do Super Street Fighter Turbo HD Remix, Capcom gosta de ganhar dinheiro em tudo que diz respeito a Street Fighter, vem 1942 Joint Strike, vem Wolf of the Battlefield Comando 3, Rocketman, vem Flock, Flock é um jogo legal, um jogo mais recente, é um jogo bacana, vale a pena, e vem Final Fight Double Impact, o clássico Final Fight, é esse que eu vou entrar aqui e que eu quero mostrar para vocês agora. Então está carregando Final Fight Double Impact. Loading demoradinho para um jogo antigo, né? Pronto, vamos apertar Start aqui, já vai pedir um local para eu gravar, e está aqui, olha, a máquina arcade igualzinha, do mesmo jeito que era a máquina, a máquina oficial, original do Final Fight, era essa aí, mas tem um joguinho escondido, não é só Final Fight que eu tenho aqui não, se eu apertar o X, olha só, tem um Magic Sword aqui também, o Arcade, o Fliperama, como a gente chamava antigamente, do Magic Sword que você pode jogar também. Não é isso que eu quero mostrar, quero mostrar o Final Fight, vamos clicar aqui no novo jogo e vamos começar um novo jogo de Final Fight, vai contar a historinha aí. Toca o telefone. Sun Time, em 1990. Olha o Hagar aí atendendo o telefone. 1990 foi um ano de ouro, assim, do Fliperama, todo bar que você ia tinha uma máquina de Fliperama, tinha casas de Fliperama por tudo quanto era lugar da cidade, jogava bastante Fliperama. Final Fight foi um dos grandes jogos de Fliperama da época, tinha Street Fighter 2 também, obviamente, entre outros jogos que eu vou falar para vocês. Tá aí o Lazarento que sequestrou a Jéssica, Jéssica que é a filha do Hagar, que é o prefeito da cidade, Metro Cid. Agora ele tá chamando os amiguinhos dele, Cote e Guy. E aí começa o jogo. Olha que legal, mostrando essa tela como se estivesse carregando aqui os três personagens que você pode escolher. Eu vou começar pelo Guy, conforme eu for morrendo, eu vou trocando de personagem. Tá lá a Jéssica sendo sequestrada. Meto a voadora aí na BR usada. E basicamente eu tenho aqui, eu aperto o X para dar soco, o X ou o Y, tanto faz. E o A ou o B para pular. Eu posso combinar esses golpes também, esses botões também. Eu posso, por exemplo, vamos tentar agarrar um. Eu agarro um e soco. Eu posso agarrar também e jogar. Jogo tanto faz para frente ou para trás, conforme eu queira. Pegar já uma moedinha aqui. Deixa eu tentar agarrar outro. Não deu para fazer o que eu queria. Quebrar lá todo o lixo. Vamos ver se eu agarro. Ô Lazarento, tomei. Aí agarrei esse aqui. Esse não faz. No caso, o Gai não faz. Mas quando você está com o Hagar, você pode agarrar um inimigo e pode pular com o inimigo e cair com ele. Mais para frente, quando eu pegar o Hagar, eu mostro para vocês. Falta um movimento que eu não mostrei ainda para vocês. Deixa aparecer algum inimigo ou vários inimigos que eu já mostro. Já passei a primeira fazinha bem rapidinho. E o golpe que está faltando é esse aqui. Essa voadora, essa giratória que ele dá. Que eu aperto os dois botões. O de chute, o de golpe e o de pulo. E eu posso dar essa giratória. Essa giratória é muito interessante quando você está apanhando. Então se eu começo a te bater, geralmente o cara não bate uma vez só. Ele dá uma sequência de golpes em você. E aí o que você faz? Você usa esse especial, usa essa giratória. Que aí você escapa de apanhar. Quando você dá essa giratória, você perde um pouco de vida. Mas já que você ia perder vida mesmo, repare. Toda vez que eu der essa giratória, repare que eu vou perder um pouco de vida. Mas se você entrar numa sequência, como agora. O cara começou a me bater. Já que eu iria apanhar mesmo e perder a vida. Vale a pena eu dar essa giratória. O que era bacana na época, que a gente não estava acostumado, eram esses cenários que você podia destruir. Várias coisas no cenário. A parede eu não posso destruir. Aquele carro no fundo eu não posso destruir. É evidente o que você pode destruir. É óbvio na tela que você pode destruir. São barrios, são cabines telefônicas, etc. Mas era algo que a gente não estava acostumado. Ó, já apareceu aí o Rastafari. Ele não está mais com a Jéssica. E esse cano aí, vocês já viram esse cano em algum lugar, esse cano que eu estou usando aí? Reparou no cano? No bom sentido? Quem joga Street Fighter 4, Super Street Fighter 4, ou Arcade Edition, deve lembrar... Olha, o cara já vai chamar a galera ali pra me bater. Deve lembrar que o Kod, ele tem um especial que ele pega, um dos especiais dele. Ele pega esse cano e dá uma canada na fuça de quem ele estiver lutando contra. Já morri, já perdi a minha primeira vida, eu vou cair ali, vai derrubar todo mundo. Então esse cano, a origem dele é aí, no Final Fight, do mesmo jeito que o Gai, o Kod e o Hagar. A origem deles também é do Final Fight. Vamos ver se eu derroto esse primeiro chefe, que não é muito difícil não. Ó, quem está aí? A Roxy. A Roxy, que você tem a irmã gêmea dela, vamos chamar assim, que é a Poison. Você tem no Street Fighter Crosstack. Eu estou quase morrendo, morri. Acabou já a minha primeira vida. Ah não, tenho mais uma, são duas, estava achando que era uma só. Matei o chefe. Então vocês viram a Roxy ali, é a Roxy original. Já já vocês vão entender por que é a original. Terminei, ó, a primeira parte do mapa eu terminei. Eu tenho que completar o mapa todo, então não é um jogo longo. Tá aí a Roxy e tá aí a Poison. A Poison é essa rosa. Reparem que quando eu bater nelas, vamos ver se vai dar certo. Quando eu bato nela, ela levanta um pouco, inclina o corpo pra baixo e aparece a parte de baixo do seio ali, ou do silicone dela. Por isso que eu sei que esse jogo é o original, esse é o original do arcade. É o original mesmo, que tinha no arcade lá no Japão, bonitinho. Morri que já perdi minhas três vidas. Vamos selecionar agora o COD. A versão que veio depois, que veio pra console, na verdade tiveram duas versões. Essa Poison aí deu muito problema nesse jogo. Por que deu problema? Enquanto tava no Japão, não tinha problema nenhum. Quando ela foi pros Estados Unidos, quando o jogo foi pros Estados Unidos, começaram a questionar. Pô, como é que você vai andar batendo em mulher por aí, pelo metrô, pelo Diabo 4? Você vai sair batendo em mulher. E olha o Hugo aí, outro personagem que a gente vê no Street Fighter Crosstack. Vocês vão ver várias referências. Então tem o Guy, tem o COD, tem o Hagar, todos os personagens que você vê aí em diversos jogos. Tem a Poison, que vocês já viram. Tem o Hugo, que ele tá com outro nome aí, Andorri Jr. Tem o Kano, que é a referência que vocês viram também. E vocês vão ver outros personagens também, que vocês talvez reconheçam de outros jogos. Então quando esse jogo, Final Fight, foi pros Estados Unidos, fez muito sucesso esse jogo. Mas aí questionaram, como que você vai sair andando aí, batendo em mulher? Isso não é certo. Em mulher não se bate nem com a pétala de rosa. A não ser que ela peça, né? E aí a Capcom informou que na verdade a Poison não era mulher, era um travesti, era um transexual. E aí muita gente falou, muita gente conta essa história errada. Tem gente que faz vídeo querendo explicar, ah, eu vou explicar como que a história é real e só fala besteira. E conta a história que eles falaram, que era um transexual, só pra passar, pra não ter problema nos Estados Unidos. Na verdade ela era uma mulher mesmo, mas pra não ter confusão. Nos Estados Unidos os caras inventaram aí eu apanhando aqui. Dei o especial ali do código que vocês não tinham visto ainda. Deixa eu dar uma facada. Vou pegar a Roxy aqui. Então se conta essa história, que falaram que a Poison era um transexual só pra não ter confusão nos Estados Unidos. Isso não é verdade. Se tem imagem, você encontra na internet, a imagem original, o primeiro rascunho que fizeram da Poison. Se você olhar no primeiro rascunho, tá escrito lá que ela era um transexual. Na verdade tá escrito em japonês, mas a tradução pra inglês tá lá como New Half. E New Half seria um transexual, seria uma pessoa andrógena, algo assim. Tem várias traduções, é meio confuso. Mas originalmente ela já era um transexual. Tá, então não existe essa história de que a Capcom falou isso só pra não ter problema nos Estados Unidos. Não, ela já foi concebida. O conceito dela já foi esse pra ela ser um transexual. O que tem de diferente, que aí eu não sei, sinceramente, não sei porquê, é que nos Estados Unidos se conta a história que ela é uma transexual operada. O próprio produtor do Street Fighter contou essa história. Caraca, só tô apanhando agora. Deixa eu dar uma giratória aqui pra ver se começa a bater em alguém. Outra giratória. Minha vida quase indo pro saco. Dá uma facadinha ali. Ufa! Morri. Mais uma vida já que eu perdi? Então vamos pegar o Hagar agora pra vocês... É o que eu menos gosto, tá? O Hagar é o que eu menos gosto de jogar. Não sei porquê. Olha, eu só apanhando. Então vamos já dar o especial do Hagar, que parece o Zangief. Ele dá uma giratória ali. Um esquema que a gente usava pra apelar era ficar assim no canto da tela, que não deu certo dessa vez. Mas geralmente os inimigos eles não vêm batendo antes de eles entrarem na tela. Então a gente ficava ali no canto da tela apelando, batendo ali sem parar. Joguei a faca fora. Deixa eu ver se eu consigo pegar a outra. Não, essa não vai dar pra pegar. Então hoje se aceita que a Poison no Japão é simplesmente um homem que se veste de mulher. Tem silicone na bunda, no peito, em tudo. Mas é um homem, não é operada. E nos Estados Unidos a Poison é operada. O próprio produtor do Street Fighter Cross Tekken, do Street Fighter, falou isso. Então essas histórias que muita gente conta por aí não tem nada a ver. Agora repara, olha a música. Todo grande jogo tem uma grande música. Todo grande jogo tem uma grande música. E apesar da simplicidade da época, da falta de recursos que você tinha na época, olha que bacana essa música. Música muito legal, muito bem feita. Caraca, já morri de novo. Vou pegar ele de novo, porque não deu nem pra mostrar quase nada pra vocês. Vamos dar umas cacetadas aqui. E vamos apelar. Olha, tomei uma facada. Caraca, é desgraçado. Tomei uma facada, tomei uma peitada. Essa voadora é muito... voadora não, né? É um pilão que eu pego o cara, pulo, boto no meio das pernas, aí caio com ele. Parece... ele é bem parecido com o Zangief, né? Bem o estilão do Zangief. Só o Hagar que faz isso, os outros não fazem isso. Eu não posso nem com o Gai, nem com o Kod, pegar alguém, pular e cair. Mas ele tem a voadora também, como os outros tem. Ele tem a voadora ou ele cai... Ô, Jesus! Ele cai com o peito também, desse jeito. É muito estilão do Zangief. Esse jogo é mais... é bem mais legal se eu jogar de dois, né? Infelizmente, tô sozinho aqui, mas é bem mais legal jogar de dois. Tem que ficar muito esperto quando aparece esses barris, que eles vêm empurrando o barril e derruba você. Mas é fácil, é só você ficar socando, que aí o barril não te acerta. Esses carinhas da chama aí são chatos. A carinha só chega pra jogar um foguinho e vai embora. Um jogo de mecânica super simples, como eu falei, super simples. Você golpeia e pula e você tem a combinação de você dar voadora, você tem um especial, etc. Mas é um jogo extremamente viciante. Fazia séculos que eu não jogava esse jogo. Peguei um pouquinho aqui pra jogar. Cheguei no final dele. E é o que eu quero fazer com vocês nesse vídeo, viu? Quero chegar até o final. Opa, fui pro ringue agora, hein? Agora a casa vai cair. Olha aí, outro personagem que vocês talvez já tenham visto em algum outro jogo. Caraca, esse aqui é chato! Ele vai me acertar. Sabia que ele ia correr e me acertar? Só consegui até agora tirar uma espada dele. Dá pra tirar as duas. Bom, vamos tentar golpear. Olha lá, agora tirei as duas espadas dele. Ah, essa corredinha dele mata, literalmente. E a vida dele tá no verdinho ainda, olha só. Eu não tirei nem o verdinho da vida dele ainda. Pelo menos acertei agora. Ai, que raiva! Bom, vamos trocar agora. Ah, pelo menos tirei o verdinho da vida dele. Pelo menos isso. Caraca, veio com uma espada só mesmo. Agora acho que fica... Olha como eu tiro pouca a vida dele. Tomou, né, otário? Isso aqui a gente costumava jogar Final Fight, claro, no fliperama. Então você vai contando aí quantas fichas eu gastaria pra chegar até aqui. E o esquema da Capcom ganhar dinheiro era esse, obviamente. A Capcom que quase não curte ganhar dinheiro. O esquema era esse, era um jogo relativamente difícil. Não é que é um jogo difícil, é um jogo fácil, mas que você morre muito. Tem vez que você encontra o Hugo aí na tua frente, ele te agarra duas vezes, pronto. Você já perde a sua vida toda. Olha que bacana, já viram isso em algum lugar também? Já, né? O carrinho que eu preciso destruir. Aqui já foi, eu tenho que acertar os três pontos dele. Vamos ver se eu acho. Aqui já foi, aqui ainda não tinha sido destruído agora, já foi. Agora vamos pro outro lado. O tempo acabando, vai, destrói aí, pô. Aí, destruiu o carro todo. Perfect. Olha o dono do carro, oh my God. Isso acontece também no Street Fighter. É uma referência daqui. Aqui no Street Fighter, quando você destrói esse carro, aparece um cara lá. My car! Vamos pegar esse cano de novo. Olha que legal a plaquinha lá, a mulher de biquíni. Jogo bem bacana. Ah, eu esqueci, lembrei agora, vi o Hugo ali, que é o Andorre, não é o Hugo. E eu lembrei que eu tava contando pra vocês, esqueci, aliás, não terminei de contar, que o que que tinha nesse jogo, o que que mudou pra vocês. Como eu falei, você tem aqui a Roxy, ou a Poison, que vocês repararam. Se não repararam, vocês vão reparar, porque ela vai aparecer de novo. Mas vocês devem ter reparado que conforme eu bato nela, ela se inclina pra trás e aparece ali a ponta do peito dela. Caraca, cara chato, meu. Morri de novo, vamos trocar em personagem e mais uma ficha que seria no fliperama, tá? Então o que que acontece? Eles não gostaram muito dessa história, né? De ficar aparecendo o peito da mulher. Uma coisa é no fliperama, tal. Outra coisa é você no seu console, na sua casa, com teu pai, tua mãe lá, do teu lado, assistindo TV, e aparecer no peito da mulher, né? Nada demais, nada que não veja qualquer novela da Globo muito mais, mas muito mais explícito mesmo. Mas o pessoal sempre foi chato com videogame. Então eles alteraram, então tem duas versões dos consoles. Uma das versões dos consoles, eles fizeram que eles esticaram a camiseta da Poison e da Roxy, a estiqueta... Ah, estiqueta, nossa, de onde eu tirei essa... Nem existe essa palavra, estiqueta. É uma etiqueta com camiseta. O que que eu quis falar agora? Estiqueta. É que esticaram a camiseta, aí ficou uma estiqueta. É uma camiseta esticada. Ai, meu Deus, deixa eu pegar o franguinho ali, senão eu vou pro saco. Peraí, peraí, aí. Então eles esticaram a camiseta e viram a estiqueta. Esticaram a camiseta da Poison. E aí, quando você bate nela, não aparece mais o peito dela. É a mesma coisa, tá? Só mudaram os pixels pra branco e pra embaixo ali da camiseta que é dela. Então parece que é a camiseta e não os seios. E teve uma outra versão, que aí eu achei o mais absurdo, que eles trocaram a Poison por um homem. E aí a Poison, em certa versão, que eu não me lembro agora se é a versão de console do Super Nintendo, se é japonês, se é americano, que trocaram. E aí a Poison é um homem, é um punk de cabelo verde. Você pode procurar na internet também que você vai encontrar esse punk de cabelo verde. Então essas são as idiotices que tem nos videogames. O videogame, ele é muito mais risado do que qualquer outra coisa. Qualquer coisa você pode mostrar na TV, no cinema, pode falar no rádio, etc. Mas no videogame não pode. Então teve essa palhaçada aí, você que não sabia, tá sabendo agora. Eu tô aqui jogando nesse modo arcade, arcade mesmo, que vocês estão vendo ali. Os adesivinhos do lado, adesivinho Capcom USA, Final Fight. E tem ali algumas instruções, do lado direito, tem as instruções, os comandos, como que tudo faz, etc. Bonitinho. É como era o fliperama oficial. Eu nunca joguei, eu já vi essa máquina, mas nunca joguei nessa oficialzinha bonitinha, não. As que eu jogava eram as máquinas meio montadas aí de bar. De novo, porringue? Ai, caraca. O esquema aqui é tentar eu colocar os dois do mesmo lado, né? Não deixar eles... vão tentar me cercar sempre, já morri de novo. Caceta. Vamos pegar o Hagar então, já que os caras são grandes. Vamos pegar um cara grande e vamos meter uma canada aqui em todo mundo. Então, quando você tá em dois, além de ser mais legal, acaba sendo mais fácil, né? Porque você evita que eles te cerquem. Bom, não tá tão difícil aqui de matar eles não. Vamos ver se eu consigo. Ai, fui pro saco. Não, não fui pro saco, mas... Quase. Esse já foi? Ah, mentira! Que eu tomei esse soquinho e morri. Que droga! Faltava nada pra matar o cara. E agora que vocês já viram o Arcade aí, eu não preciso jogar desse modo Arcade, tá? Eu posso entrar aqui em Options. Entro em Settings. Eu posso mudar aqui várias coisas. Inclusive o gráfico, posso deixar o gráfico Arcade Monitor, que fica mais parecido com aquela coisa Arcade bem antiga, né? Aquele fósforo brilhante. Tem o modo clássico, o gráfico piora um pouquinho aqui no modo clássico. Tem o modo Smooth. Então tem vários modos. Eu deixo nesse Crispy, perdão, que é o padrão. E eu posso mudar, sair do modo gabinete e deixar o modo widescreen. O modo widescreen aqui pra resolução aí das TVs novas. Vamos deixar aqui que eu acho que vai ficar uma visualização melhor. A gente vai ver em tela toda aí. Fica mais agradável pra quem tá assistindo aí no YouTube. E lá vem a Poison de novo. A Poison é chata que ela fica pulando. A Poison que aqui é uma transexual operada, já que essa aqui é o Final Fight americano. Então ela é operada aqui, né? Vamos discutir com quem produziu o jogo. Esse tipo de jogo, como eu disse, fez muito, mas muito, mas muito sucesso nos anos 90. Eu adorava esse tipo de jogo. Eu não vou pegar essa comidinha ainda. Vamos chamar a galera ali. Não vou andar muito, senão a gente vai chamar os outros. E como a gente falava, né? A gente jogava em dois e um gritava pra outro. Não dá tela, não dá tela que vai chamar os outros inimigos. Porque se você anda um pouquinho, aparece um, dois inimigos. Aí você começa a andar mais pra frente, mais pra direita, começa a aparecer um monte. Você enfrentar um tem uma dificuldade. Você enfrentar cinco ao mesmo tempo é outra dificuldade. Obviamente muito maior. Ai meu Deus, olha o policial. Caraca, já fui pro saco de novo. Vem aqui o IMCA. Acho que o primeiro jogo nesse estilo que eu peguei e gostei muito, muito, que fez muito sucesso nessa época, foi o Double Dragon. Double Dragon era um jogo espetacular. Se você não conhece Double Dragon, procure Double Dragon e jogue Double Dragon, porque é muito bom. O esquema aqui não é ficar acertando essa gurizada aqui, que fica enchendo o saco não, tá? O esquema é eu acertar o IMCA ali, o policial. Vem aqui, rapaz. Olha que oleque eu tô tomando nesse cara. Olha, aí vem vindo vários outros. Mas como eu falei, o esquema é eu pegar ele e deixo os outros pra lá. Ah, droga, atirou em mim. Então, Double Dragon foi assim o que me iniciou nesse estilo de jogo. Gostava muito, você tinha dois personagens, só eram dois irmãos, um que vestia vermelho, outro que vestia azul. Aí era o mesmo esquema, uma mulher que era sequestrada e você tinha que ir lá atrás procurar a mulher. Caraca, eu só tô tomando tiro e já perdi outra vida. E mais uma ficha que iria se eu tivesse no cliperama. Tem que ter dinheiro pra jogar Final Fight. E Double Dragon era esse mesmo estilo, não tinha esses gráficos tão bons. Double Dragon era mais simplório. Caraca, velho, tá difícil, hein? Vamos lá pegar o cara. Mas Double Dragon, sabe o que era uma coisa legal no Double Dragon? A diversidade de inimigos que tinha. Isso era uma coisa que não era muito comum na época. Era muito... Nossa, falta nada pra eu derrotar esse cara. Mas não acerto ele agora, olha. Que desgraçado. O cara fica só esquivando e eu não acerto. Aí, acertei. Inclusive, falando de Double Dragon, vai sair um Double Dragon novo. Um Double Dragon, um remake do Double Dragon. Um Double Dragon HD, mas é um remake mesmo. É o mesmo jogo, só que com gráficos novos. Muito bacana que vai ser o Double Dragon Neon. Essa fase é chata, chata. Essa fase é uma fase sem intuito nenhum. Pra que que servia essa fase aí? Pra você perder ficha. Só pra isso que servia essa fase. Tá? Não tem como você ficar passando aqui, Mantendo a sua sanidade, claro. Que você tem que ter uma paciência absurda De passar aqui sem tomar algum foguinho. Por quê? Mesmo que você esquive, tenha paciência e esquiva. Chega uma hora que os caras começam te jogar pro fogo E você perde vida. Então só pra passar esses foguinhos, aí você largava uma, duas fichas Na máquina. E óbvio, era isso que a Capcom queria. Então, meu primeiro jogo, minha introdução a esse estilo de jogo Morri de novo. Foi o Double Dragon, que era muito bom, muito bacana Uma diversidade de inimigos muito grande E mesmo com a limitação dos consoles ou dos arcades da época Aqui qual é o esquema? É você ficar desviando do fogo E deixar eles que se queimarem Mas até isso tá difícil. Então mesmo com a limitação, você tinha uma diversidade muito grande De inimigos E os cenários eram muito bem feitos também Muito bem feitos Quando sai Double Dragon Neon, eu recomendo que vocês peguem Porque Double Dragon é muito bacana Outro jogo que tinha também no mesmo estilo Mas no mesmo estilo Sabe o que é o mesmo estilo de Final Fight? Era o Street of Rage Street of Rage eu joguei no Mega Drive Não jogava no fliperama não Jogava no Mega Drive Esse aqui eu jogava no fliperama Double Dragon eu jogava no fliperama O pessoal não gostava muito O fliperama era tido como um ambiente não muito bom Não era um ambiente muito familiar Porque os fliperamas ficavam onde? Em bares Geralmente era qualquer tipo de pessoa Que frequentavam aqueles bares Eu lembro que na época meu pai não gostava Ele não tinha nada contra videogame Tanto que ele comprou videogame pra mim Quando eu era pequeno Não falava nada de eu jogar videogame em casa Ele não gostava que eu ia em fliperama Eu lembro que eu ia escondido no fliperama Eu lembro que uma vez que ele foi me buscar lá Na porrada lá no fliperama É um molequinho mesmo lá No meio do mundo de gente jogando Double Dragon Foi lá, perdi a ficha Eu tava no meio do jogo Meu pai me arrastou pela orelha Me tirou do fliperama Ele não gostava de jeito nenhum Que eu frequentasse bares As coisas que tinha Que tinha os fliperamas Não pelo jogo em si Não por jogar Mas pelo ambiente Que ele não achava saudável E você via vários problemas acontecendo Briga, etc Principalmente em jogos como Street Fighter Então eu estava falando do Street of Raid Street of Raid é o mesmo estilo Você tem lá os personagens pra escolher Tinha uma mulher também pra escolher Era bem bacana É o mesmo estilão O que tinha de bacana no Street of Raid Que chamava a atenção Era os gambé O que era os gambé? Era como a gente chamava na época Era um poder Que você tinha um especial Como eu tenho um especial aqui também A giratóriazinha Mas era um especial muito mais bacana No Street of Rage Vamos apelar aqui no canto da tela Ver se funciona Olha lá Fica só apertando o botão E mata o cara A ideia aqui é apelar o que? Pra não perder ficha no fliperama O Street of Rage Você tinha um poder Que você apertava os dois botões também Se eu não me engano Pula e chute E aí A câmera ia lá pro começo da tela Lá pro começo da fase E aparecia um carro de polícia Vinha um carro de polícia correndo E saia um E jogava um míssel Caraca Morri de novo Outra ficha ainda pro saco E Eles jogavam um míssel Explodia toda a tela Onde você tava Matava todo mundo Claro Menos você Então era um especial Que você tinha Bem bacana Tá? Se você jogasse em dois Cada um tinha um especial desse Pra usar Que era os policiais O policial O carro de polícia que vinha Que a gente falava Vamos chamar o gambé Chama o gambé Na época a gente falava assim Não sei de onde veio isso Mas todo mundo falava isso Vamos chamar os gambé Então acho que foram os jogos Assim desse estilo De mais sucesso da época Que foi o Final Fight Double Dragon Que é um espetáculo Double Dragon Double Dragon Vocês tem que conhecer Então Final Fight Double Dragon E Street of Rage Que também Se você nunca viu Era muito bom Vocês já repararam Ele apareceu rapidinho Mas vocês repararam Quem apareceu ali Nem se tocaram Ele vai aparecer de novo Olha ele lá Sabe quem é esse cara aí Ou nem se tocou ainda Rolento Olha o Rolento Que também está No Street Fighter Está como um DLC Não, não está como um DLC Não, está normal No Street Fighter Cross Tekken Então Rolento Outro personagem daqui Vários personagens aí Que a Capcom tira Várias referências Que a Capcom tira Do Final Fight E coloca em seus outros títulos Mais uma ficha Esse Rolento é outro Que é chato Pra caceta De matar aqui A vidinha dele No verde ainda Vou dar porrada Pra caramba Até tirar Ai, deixa eu comer O meu sanduíche aqui Toma Rolento Caraca Mega ruim Bom, pelo menos A vida dele Não está mais no verde Mas chega no finalzinho Fica tão chato De matar ele Ele fica só pulando Agora Bem rápido Ele é rápido Até hoje Rolento Ele é muito rápido Eu fui pegar esse cano Pra quê? Esse cano Nesse momento Só me atrapalha Então as granadas O cacetete Ali dele É o bastão Que ele usa Olha como é chato No finalzinho De matar ele Você tira bastante vida Chegar nesse finalzinho Fica muito chato Caraca Dá um tempo Aí Rolento Aê 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 Quase Aê Ah não Destruí Destruí Aê Já foi A área industrial Já foi pro saco Faltam duas áreas só O jogo está acabando Mais um especialzinho Aqui Uma fase bônus Ready Start Ah Esses vidrinhos Tiram Eu acho que no fliperama Eu nunca cheguei aqui Porque eu nunca tinha dinheiro Pra chegar até aqui Então no fliperama Eu nunca tinha chego até aqui Não tinha dinheiro Pra chegar até aqui De jeito nenhum Se gastava muito dinheiro Ficha não era uma coisa baratinha E eu garoto também Qualquer um real Era a fortuna Mas era um jogo muito bacana Agora eu acho que O que mais me viciou Mesmo na época Foi o Double Dragon Por isso que eu recomendo Procuro Você que ainda não viu Eu publiquei no Twitter Se você não viu É porque você não me segue No Twitter Tá Se você Obviamente Você não fica o dia todo No Twitter Mas mesmo você que me segue Vou deixar meu Twitter aí De novo Arroba CJBrasil Mesmo você que me segue Quando você entrar Dá uma olhadinha Na minha timeline Principalmente de manhã Às vezes o pessoal Acessa só à tarde Ou acessa à noite E é de manhã Quando eu costumo Colocar mais notícias Às vezes eu coloco Muitas coisas interessantes Uma dessas coisas interessantes Que eu postei no Twitter Foi o vídeo Do Double Dragon Neon Olha a musiquinha Que bacana Talvez vocês reconheçam Essa música aí Mas é fácil de você ver Esse vídeo Você escreve aí no YouTube Double Dragon Neon Por anos O meu nome Em vários jogos Era Dragon Eu colocava Dragon Por causa do Double Dragon Eu era muito viciado Assim Viciado de gostar De jogar Double Dragon Olha Eu fui avançando a tela Chamei meio mundo Né Isso que a gente não faz Quando a gente joga em dois E dava briga no fliperama Porque você fica O cara que é idiota Fica avançando a tela Você tá lá jogando Você sabe jogar E aí chega um molequinho Lá com um real E o Lazaren Entra no jogo E sai correndo Porque ele quer ganhar mais pontos Estúpidos Sei lá o que ele quer Chamava todo mundo Pra tela E você no meio Acabava perdendo a sua ficha E voltando A história do Double Dragon Eu gostava tanto De Double Dragon Teve o Double Dragon 1 E o 2 Tinha os dois Do fliperama Eu lembro que na minha época Tinha um programa Nem sei se tem hoje Acho que até há pouco tempo Tinha Se duvidar tem Que era um programa Que fazia muito sucesso Na época Que era o Porta da Esperança Do Silvio Santos Lembra o Silvio Santos Que ele tava Vamos abrir a Porta da Esperança E é um moleque Moleque Um moleque de tudo Devia ter sei lá 8 ou 9 anos Não lembro Eu cheguei ao ponto De escrever carta Pra Porta da Esperança Que eu queria um fliperama Do Double Dragon Escrevi carta Claro que eu não ia ser chamado Eu não entendia na época Como que funcionava o programa Como que aqueles prêmios Eram ganho Quem que pagava por aquilo Na época Eu não entendia Então obviamente Eu não iria ser chamado nunca Como não fui Mas eu cheguei A esse absurdo Na época De escrever carta Pra Porta da Esperança Pedindo Imagina Eu ganhasse Chegasse com o fliperama Em casa Minha mãe ia dar luz Imagina a cena Mas assim Na infância A infância É uma época mágica A gente faz cada coisa Que é bacana lembrar Às vezes eu vejo coisas Postagem de crianças Pessoas jovens Ou crianças Às vezes que postam Acho que todo mundo Que quer fazer um vídeo Postar Poste Não interessa se você Tá fazendo com placa Com câmera Filmando com celular Quer fazer? Faça Ninguém tem nada a ver com isso E ninguém É obrigado a assistir E eu vejo gente falando Ah, eu ia vergonha alheia E não sei o que Primeiro que eu acho Uma das Dos termos mais absurdos Do mundo É esse vergonha alheia Tenha vergonha por você Não tenha vergonha pelos outros Não cuide da vida dos outros Deus deu uma vida pra cada um Pra cada um cuidar da sua Tá? Eu acho que O cara que fala Vergonha alheia Pra uma criança Eu acho que é um estúpido Acho que criança tem que fazer Tudo que tiver vontade mesmo Tem que Tem que explorar a sua criatividade Tem que brincar Aproveitar a sua infância Viver a infância Pra não ser um adulto infantil Depois porque não teve infância Então viva a sua infância Faça o que você tenha vontade Tá? Faça coisas das quais você se arrependa Tá? O pessoal fala Ah, vou me arrepender Eu costumo falar Que eu me arrependo Daquilo que eu não faço Só que eu tenho outra frase Que eu falo também Que eu acho bacana compartilhar Que eu falo o seguinte Faça coisas das quais você se arrependa Não faça coisas das quais você se envergonhe Tá? Envergonha não é esse negócio de vergonha alheia não Tá? É coisa que agrida contra a sua moral Contra o seu caráter Contra seus princípios Isso você não deve fazer Você não deve nunca enganar ninguém Você não deve nunca passar a perna a ninguém Roubar ninguém Mentir pra ninguém Então essas coisas você deve ter vergonha Agora se você Quiser dançar na sala igual um maluco Faça Ninguém tem nada a ver com a sua vida Tá? Ninguém tem nada a ver com a sua vida Você que é criança Viva a sua infância Pra você não ser um adulto infantil Depois porque não teve infância E eu vivi a minha Eu escrevi cartinha Pra Porta da Esperança Sim Tá? E eu aproveitei bastante a minha infância Por isso que hoje eu posso aproveitar também Minha vida adulta Então vamos lá Colarzinho ali do chão Esse colar serve pra quê? Pra boneca usar o colar? A belezura? Não, te dá pontos, tá? Ponto pra mim Nem na época Nem agora Queria dizer Nada O pessoal gostava Claro, porque no fliperama Você ia fazendo pontos E no final do jogo Quando você morresse Você colocava o seu nome Então era bacana isso O cara que tava em primeiro lugar Ficava o nome dele na máquina Todo mundo chegava lá Olha aí meu nome É o primeiro lugar na máquina O problema é que no final do dia O desgraçado do bar Desligava a máquina E apagava o nome de todo mundo Mais ninguém? Acabou Lá vem Hawks E Poison Vamos tentar agarrar ela aqui E jogar pro outro lado Repare Você que não reparou ainda Repare que quando der porrada Ela dá inclinada pra trás E aparece Os peticos dela ali O silicone da Poison Mais uma ficha Vamos derragar agora Isso era um desespero Pra na época Você perder as fichas Desse jeito Vem cá Que o pessoal Quer ver seus peitinhos Deixa eu te dar uma porrada Ah Ela não inclinou pra trás Olha que sacanagem Ela tá toda cheia de pudor Agora a Poison Caraca Esse ninja que voa aí É chato pra caramba Porque a porrada do Hagar É tão forte Que ela nem inclina pra trás Ela cai de vez Aí agora fica mais fácil Um pouco Ficaria né Porque eu coloquei Todo mundo pro mesmo lado Mas aí A Poison vem pulando E já era Caraca Que chutinho chato hein Mais uma ficha Mais uma ficha Tô alternando de personagem Um dos que eu mais gosto De jogar aqui É o Guy Tá Eu tô alternando de personagem Pra vocês verem Todos os personagens Claro Olha o cachorrinho Olha lá Que bacana Bem detalhado os cenários Você vê todas as portas Lá Pichado Bonitinho Tinha tudo esse ambiente A primeira vez que eu vi Esse jogo Nossa Isso é muito real Parece de verdade É coisa absurda Claro Suas referências vão mudando Porque as minhas referências Eram outras Caraca Eu tô apanhando desses caras Que são os caras mais fraquinhos Que tem no jogo Apanhar desses caras aqui É melhor desistir da vida Isso aqui já foi Ah Esse que defende É tão chato Isso que eu queria fazer Agarrar Gol Gol, gol, gol Vamos embora Ele defende Olha isso que é chato Nesse cara Ele defende Aí você bate Bate E nada Ele tira a vida Até a voadora Ele defende Mas também agarrei ali Tirou vida Pra caramba Olha lá Vocês viram Eu avancei a tela Veio mais um cara Se eu não tivesse avançado Tivesse ficado na minha ali Não viria esse terceiro cara Quanto menos cara na tela Claro Mais fácil Você derrotá-los Menos vida você perde Menos ficha você perde Então era assim que a gente fazia no fliperama Andei mais um pouquinho Apareceu mais um Então agora eu tenho que enfrentar dois de uma vez E é costume deles Aqui eles nem estão tentando fazer isso Mas geralmente o que eles fazem? Eles tentam te cercar Aí vem um por um lado Um por outro Aí que você se estrepa Claro aqui eu não estou preocupado com a vida Eu não tenho ficha Tenho que continuar infinito Comprei o jogo Agora eu sou o dono do bar Tenho quanta ficha eu quiser Então eu estou preocupado em passar rápido o jogo Olha lá Já apareceu a galera Você viu? Dei tela Apareceu a galera Isso que dava briga no fliperama Quando entrava Você estava jogando lá no maior cuidado Que você queria chegar no fim Queria não perder ficha E chegava um moleque idiota E saia correndo na tela Ficava dando tela Chamando todo mundo E aí você morria Eu não estou pegando aquele frango a passarinho ali Porque claro Primeiro eu vou derrotar os caras Para ver se eles não me tiram mais nenhuma vida Aí sim pego o franguinho Peguei aqui um Uma joia ali Uma gema Simons slash Push to be Conforme você vai batendo Aparece o nome dos personagens ali No canto superior esquerdo da tela Canto superior direito Push start Fica ali o tempo todo É que em qualquer momento Alguém pode pegar aqui um outro controle E jogar comigo Oh carinha chato esse Pronto Jogo assim Tiro bem mais vida Olha as motoquinhas Lá de fundo Cenários bem feitos Bem detalhados Hoje você fala Nossa A motoquinha Para a época Era coisa que a gente não estava acostumado Nossa Vem a galera incendiária agora Porra Estou mal mesmo De De 3D aqui Não acertar Vale de jeito nenhum Os pneus Mais uma ficha Vamos de code agora Se alguém tiver paciência Conta o número de fichas Que eu iria gastar aí até O final do jogo E já aproveita também Você já se inscreveu no meu canal Consoles Jogos Brasil no YouTube Tá? E meu canal Se inscreve Dá joinha Favorita Divulga o vídeo No seu Twitter No seu Facebook Publica aí no seu Facebook Para os amigos Verem que isso ajuda bastante A gente dá Muito trabalho A gente ir atrás aí De todos esses jogos Fazer vídeos Editar Renderizar Upar no YouTube Com alta qualidade O arquivo fica gigantesco Para vocês ter essa qualidade Aí Poder ver o vídeo em 720 Com essa qualidade toda Então não custa nada Não atrapalha o vídeo Você pode chegar aí E dar um joinha E clicar no favorito Que você continua vendo o vídeo Do mesmo jeito Não te atrapalha em nada Um pernilzinho aqui Olha o cachorrinho lá Latindo Coitadinho Vai espadada na galera Agora Olha isso que mata Quando vem um do lado Outro do outro Vamos pegar uma faquinha aqui Aí Quando estão todos Do mesmo lado Aí não é tão difícil Agora Quando fica um do lado Outro do outro Por isso que Quando você joga de dois É mais fácil Se você tiver estratégia de jogo Claro Quando você não joga Com uma anta Que fica avançando a tela Mas quando você tem Estratégia de jogo É mais fácil Vamos lá Para o Hagar Por quê? Fica um de costa Para o outro E aí o inimigo Não te pega por trás Aí fica muito mais fácil De se jogar Agora Tem esse frango a passarinha Aí Agora eu não quero mais Eu só podia usar Essas músicas de fundo De jogo Aí Dessa geração Para fazer certas músicas De batida de funk Sei lá Porque essas músicas Não enjoam Aí você pega uns funk Tão chato Enjoa pra caramba Eles podiam usar Esse fundinho de música Para fazer um funk Já pensou? Funk do Final Fight Não vou dar nem ideia Porque aquele Mantendo em JP Lá fizeram sucesso Com a dança lá Do Street Fighter Que era bacana Era tão ruim Que era divertida E aí eles acharam Que ia ficar rico Só com isso Aí estão fazendo Cada música idiota Depois daquela Do Street Fighter Eu não vou dar nem ideia Senão daqui a pouco Eles vão fazer o funk Do Final Fight Aí Vai que eu tenho Um ataque Do coração Mesmo Que bacana Estátua da Liberdade Lá Engraçado que é Metro City Tá fazendo o que Estátua da Liberdade Aqui Metro City Olha o sol Como o efeito Do sol Como piscava Lógico que poderiam Ter feito isso melhor Agora Mas a ideia é o que É a reprodução Aqui do jogo original Tanto que como eu mostrei Pra vocês Vocês podem mudar A configuração Pra deixar bem parecido Com o original mesmo Mas esse como eu mostrei Pra vocês Pela Poison Que a gente tem Essa noção Que essa aqui É a versão original A versão do arcade Mesmo Versão sem cortes Então você que jogou A versão dos consoles Na época Você tem a oportunidade Agora De comprar A versão original Do arcade E sai muito mais barato Comprar essa coleção Em disco Viu Se eu não me engano Todos os jogos Que estão aqui Nesse disco Se você for comprar Todos esses jogos Separadamente Pela Live Ou pela PCN Se eu não me engano Dá mais de 100 dólares Se eu não me engano Eu não lembro Quanto que tá esse jogo Aqui Esse disco Mas se eu não me engano São 39 dólares Se eu não me engano Tá Então são praticamente 60 dólares Que você economiza Então vale a pena Se você claro Gosta desses jogos A vantagem de você Comprar individualmente É que você compra Só o jogo que você quer Se você só gosta De Final Fight Compra só o Final Fight Agora se você gosta De dois De três jogos Aí já começa A valer a pena Você pegar o disco E não pegar Individualmente O Flock É um jogo bacana É um jogo bem bacana É um jogo bem simples Com gráficos muito bonitos É um jogo atual Tá Não é um Um jogo antigo Que eles estão vendendo Aí novamente É um jogo atual Simples Mas bem bacana É um jogo Para todas as idades Divertido Lá vem a Rox Caraca Olha o comprimento Do braço Desse cara Eu não consigo Pegar ele Vamos na voadora Então Olha Ele está no verdinho Ainda Caraca Abigail Chama boneco Isso é nome de gente Isso é nome de macho De gente é Né Nome de macho Olha só Pelo menos Pelo menos a vida Do Abigail O Abigail Antes que alguém Corrige É Abigail É Abigail Pelo menos a vida Dele agora Não está mais No verdinho Né Tomou Na fuça Cara Agora que eu vi Que a voadora Tira a vida Vamos para a apelação Como a gente Fazia no fliperama No fliperama A gente não vem Com essa conversa Ah joga bonito Parece que ele Futebol né Parece comercial Do Ronaldinho Que ele só faz Maravilha No joga bonito Na tv Chega no campo Não faz pudega Nenhuma Então não vem Que essa de joga bonito Não Aqui tudo bem Mas no arcade Você quer não Gastar ficha No fliperama Você não quer Gastar ficha Então não tem Joga bonito É apelar mesmo Aí Abigail Foi pro saco Uptown Última fase Que eu vou agora Vamos lá Round 5 Uptown Esses challenges Que vão aparecendo Embaixo São chatos O que que tá mandando Avançar Se tem mais um cara Aqui Aqui tem que ficar Esperto Socando Que se não Joga os barris Ali E eu tomo Uma barra usada Na fuça Só ficar socando Só ficar apertando Rápido o botão Como esse jogo Acabava com o botão Da máquina Era só o tio do bar Trocando botão Toda hora E o fliperama Não é teu Molecada Não tem dó Eu não fazia isso Não Mas tinha cara Que tava dando porrada Dá vontade De dar porrada Na fuça Do desgraçado Claro Quanto mais manutenção Der a máquina Mais caro Ia ficar ficha Pra gente Um lugar Que não dá manutenção Nunca O cara pode cobrar Um preço Na ficha Um lugar Que quebrava botão Todo dia É outro preço Todo dia A gente tinha que pagar Um botão Preço embutido Na ficha Mas você acha Que o Lazarento Tinha consciência disso? Ah meu Deus Tomei uma lustrada Na fuça Esqueci a primeira vez Que aparece esse lustre Aqui Olha a roupinha Do Hugo Quem joga Street Fighter Cross Tech Quem conhece Esse personagem Olha a origem Dele Bilbu Esse bilbu É chato Também Esse cara Dá um trabalho Nossa Galera Me cercou Aqui Ah Morri Pelo menos Caíram todos Para o mesmo lado Não Você vai dar Volta Na tua tia E veio o outro Daquele lado Mas eu jogo Ele pra lá Não tem problema Não Olha só Me bateu Como eu tava tomando Uma sequência E apanhar mesmo Eu dou a giratória Perco um pouco de vida Perco menos Do que se eu apanhasse E ainda tiro vida Do meu inimigo Vamos pegar o elevador Tô indo Tô indo Não precisa mandar Não Nossa Agora veio todo mundo Veio o Bilbu Veio Veio O Oribur Veio O China Ali O Honghu E isso Isso que eu queria Colocar todos Para o mesmo lado Eu tenho que tomar cuidado Quando eles correm Abaixa a cabeça Corre Parece uma vaca louca Não tem Cristo Que segure Matei os dois Matei os dois Joguei um em cima Do outro Matei os dois Caraca Mentira Que me acertou Mais uma vidinha Vamos de Hagar Só pra trocar De personagem Poison Poison Já foi pro saco Hagar também é lento Mas cada enxadada É uma minhoca Engraçado que eu subi No prédio Subi na cobertura E tem uma rua Uma avenida Na cobertura Tem praia Tem tudo É isso aí mesmo Caraca Que coisa de maluco Não Olha o golpezinho dele Tem até no Street Fighter Cross Tech Tem algo parecido Com isso Ah lá Viu os incendiários Bom Pelo menos Estão incendiando Os inimigos Na hora que ele joga Também Esse coquetel Molotov Se você der Soco nele Você devolve Ele não acerta Você Agora só vem De galera Ah Tomei Agora se agarrar Esses caras Agora vai aparecer Sanduichinha Vai aparecer tudo Agora que eu não preciso Agora eu preciso sim Como não preciso Deixa eu pegar a faca Aparece até o nome ali Knife Quando eu pego A espada Aparece o nome da espada Até isso aparece Porque tanto a espada Como o cano Como qualquer coisa Eles tem vida Também Por incrível que pareça Se você ficar perdendo ele E cair no chão Ela some Ela desaparece Como se tivesse morrido Já vai mais uma vida Pro saco Tentar jogar todos eles Pro mesmo lado Tática velha de guerra Lustre vai cair ali Na cabeça deles Ainda bem que não caiu na minha Mas está chegando no final Gente Tenham paciência Que já estamos chegando no final Eu acho muito legal essa música Muito bacana mesmo Ah legal Agora vem toda a galera Da churrascaria Me pegar Sem dúvida Eu ia perder uma vida aqui Tinha nem como Pelo menos agora Botei todos do mesmo lado Não vou chamar a tela não Porque vai que apareça mais One hole Vem aqui One hole Viu o barril Começa a dar soco Eles vão rolar o barril ali Você vai tomar a barril usada Ai Pulei na hora Pegar a maçãzinha Ih rapaz Tomei Não devia ter pego a maçã Devia ter pego o pernil ali Porque a maçã estava mais na frente Dava para eu ter pego agora Tudo bem Eu sou o dono do bar Eu não tenho quantas fichas eu quiser Não estou nem preocupado Matar esses menorzinhos aqui já Para parar de me atrapalhar Caraca Até eu dando golpe no cara Eu apanhei Vamos para a sessão apelação Cantinho da tela E fica apertando igual Doido o botão Porque eles vão encostar Aqui no teu soco E já era O cara já tem quase Dois milhões de pontos Olha lá Tomar cuidado aqui com os lustres Estão vendo o tempo Que não faz muita influência aqui Está mostrando o tempo ali 58 segundos Ele fica parado Não faz muita influência aqui Por que tinha esse tempo então? No fliperama fazia muita influência Porque tem maneiras e maneiras de jogar Você podia jogar na tática ali Sem chamar os inimigos Chamando um por um Que era só você andar bem devagarzinho e voltar Aí você ia chamando um por um Chamando um por um Contra um inimigo só Você sabendo jogar Como que você faz? Como que é você saber jogar? Que a gente falava na época Era você não atacar os caras de frente Mas atacar de lado Quando sobrar um só Eu mostro para vocês Então eu vinha De lado aqui E agarrava ele Então ia só desse jeito Ia descendo e subindo na tela Para ir agarrando ele E você evitava tomar dano Dano E assim ia embora Sem perder praticamente vida nenhuma Para evitar isso Porque isso demanda tempo Claro O que a Capcom fez? A Capcom que quase não gosta de tomar dinheiro O que ela fez? Ela colocou aquele tempo Claro Para quem não sabe Esse contador de tempo Para jogos de luta Como Street Fighter O contador Ele é uma invenção da Capcom O primeiro jogo Com esse contador Com esse tempo Num jogo de luta Foi a Capcom que fez Depois todo mundo copiou Todo jogo de luta Que a gente vê Você tem um contadorzinho ali Com o tempo limite Que você pode colocar infinito Se você quiser Mas tem um contador E isso foi uma invenção da Capcom A Capcom é uma empresa Absurdamente competente Eu nunca discuti E não discuto A competência da Capcom Eu adoro os jogos da Capcom Elas fizeram jogos como esse Que são clássicos Que marcaram uma geração Marcaram uma década Marcaram gerações Então não discuto A competência da Capcom Mas que ela é mercenária Pra caramba Ela é mercenária Pra caramba A gente também Não pode falar que não é Pô Essas carinhas das facas Aí também Eu vou te contar Vou te falar Uma coisa pra ti Compade São chatos Olha Joguei faca contra faca Será que vem mais Da galera incendiária Aí não Vamos na espadada Rachar o coco Da galera Ai meu Deus Pulei na hora Já entendi Dedinho Que é pra ir pro lado Porra Tomei De novo Mais uma vida Caraca Quanta gente Ó O cara lá Desgraçado Já deu a volta em mim Isso que é ruim Você jogar sozinho Que você não tem proteção Você não tem como Evitar É mais difícil Você evitar Que os caras Te ataquem Por Ambos os lados Quando você tá Em dois não Ficar um virado Pra cada lado Isso fica bem mais fácil Esse Andor Tira a vida Um dos caras Que mais fazia Gastar ficha É esse Lazarento Aí Desse Hugo Mais um lustrinho Roubador de ficha Aê Esse aí É o chefe final O último chefe Ele tá com a Jéssica Ali Ó Lazarento Paraplégico Pra que o paraplégico Que é mulher Não Ele não é paraplégico Não Ele anda Ele só é preguiçoso Tá gente Então Essa aí É a minha dica É o Final Fight É o Capcom Digital Collection Você que gosta de Final Fight Gostar Se você gosta só de Final Fight Compra só o Final Fight Se você gostar De algum dos outros jogos Que eu mostrei Ali no começo Pega o Digital Collection Que tá um preço Mais em conta Vale a pena Mais vídeos Já sabem No meu canal no Youtube Ou no blog Consoles e Jogos do Brasil Sem conta não Só os meus vídeos Mas os vídeos De todos os integrantes Do blog No www.cjbr.com.br O cara com uma mão só Como é que ele carrega Essa besta Que ele fica atirando em mim Imagina Só nesse chefe aqui É 10 fichas Que eu gastava Olha Não acerta o cara Nem a pau Para Lazarento Não acerta um soquinho No cara Tá me irritando Esse cara Esse cara Tá me irritando Aí Acertei a Jéssica Não acertei ele Que é a Jéssica Que tá gemendo ali Que por acaso É a minha filha Isso Fica trocando A faca mesmo Vamos tacar as facas Aê Finalmente Parece que eu tô Batendo só na Jéssica Eu vou matar a Jéssica Desse jeito Ai Que raiva Ah Peguei Você Agora Desgraçado E a vida dele No verdinho Mais uma ficha Vai contando Agora eu tô começando a tirar Tirar um pouquinho de vida Caramba Quando eu vou acertar ele Os caras me pegam ali Eu tô tentando aqui Esquecer esses outros inimigos E atacar só ele Claro Mas Não tá fácil nem isso Mas tá quase morrendo também É legal você chegar no final Porque hoje a gente tá acostumado A ver o final São 200 200 mil pessoas no crédito Vocês vão ver que aqui já não são tantas E tá aí O final do jogo Espero que vocês curtam E aí Bem-bom-bom-bom-bom-bom-bom-bom forte Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.